e aí e aí e aí pessoal alguém está falando aqui eu espero que esse vídeo para gravar aqui o vídeo de frag um jogo muito top que é misturado de carta misturado com um jogo assim de rp parecido com brawl styles e manda deixa o like inscreva no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos de novo, tá bom? vamos lá que eu vou ganhar nada, né? Ah, deixa eu vamos ver esse caixinha aqui, pelo menos que venha alguma coisa nova, né? Não veio nada novo, mas pode ser que venha na próxima mano, não tá indo não, velho essa é só a mão mano, quero lá saber de bosta comercial então mano, mete o dedo nesse like se inscreva aí que já vou começar a primeira partida o frag frag news sou dos estados unidos, tá vendo? minha bandeira dos estados unidos, mas um dia eu vou então, vou até colocar, né? porque eu não vou frag é um jogo muito top, gente não então eu gosto eu não gosto mais do que brastar, né? brastar é bom também então por isso que eu gosto dos dois esse robô aqui, nunca joguei com ele ele é bom mano, ele tem muita vida só não ser o dano o dano que é a parte boa tem que ser bom vixi, vixi Maria vixi Maria quero colocar um escuro mano agora eu vou colocar ela, né? eita tem alguém aqui ali, ó e o não tô acertando nenhum ixi, não não dá não destrua esse negócio aqui eita, tô chegando pega sempre aumente a acessibilidade da sua mira porque fica mais top pra você ganhar porque você tem que girar rápido senão você morre como você não quer perder, né? eita, eita, eita pulei, pulei vamos lá, vamos lá vamos correr daqui tá voado subi aqui em cima, mano aqui, ó peguei um diamante vamos curar então, mano eu vou ter que pausar porque aqui tem uma peste eita peste não, esse doidão aí não, né? essa mulher aqui, bora, bora ela é boa o quê? tem um cara aqui eita aí um cara de frio ixi, mano eita como é que eles passaram aqui, velho? da proteção vixi, é pra lá sou burro demais poxa, mas não consegue recarar ele vai comigo, mano se alguém tiver assistindo aqui um vídeo como é que a gente ficou alguém chamado Luiz Player sou eu, hein? se lembrem eita peste minério com ela mesmo que ela voa bom demais renasci aqui, ó renasci aqui, ó vamos lá morrer pra negócio de de gororobinha, não olha aí gororobinha gororobinha para gororobinha para gororobinha para gororobinha gororobinha pão, pão, pão morreu gororobinha eita eita e hip hip hurra pão, hein? descendo descendo para a vida, mano muito pouca vida eita de novo, velho que eu caio de novo nesse negócio eu já tô ficando doido gente, esse daqui é o primeiro e último vídeo desse jogo, tá bom? que o próximo vídeo agora vai ser do jogo do Amaranha Stickman você pode, é... entrar dentro de carro e tudo ok? então, mano esse é o nosso vídeo foi pouco tempo mas é um vídeo então tchau valeu, ok?